Jones é engenheiro da computação e passou no concurso para papiloscopista em 2014. Quando chegou ao Instituto de Identificação, teve a ideia de desenvolver aqui em Goiás o sistema de comparação facial, já usado em vários lugares do mundo. Virou uma tese de mestrado em parceria com a UFG. Eu já tinha ouvido falar de alguns sistemas parecidos, por ser da área. A ideia surgiu durante o curso de formação. No curso de formação a gente viu que existe esse cenário, onde muitas vezes você tem uma imagem questionada, uma imagem de um suspeito que você não sabe quem é, e que você precisa descobrir, você precisa ter a qualificação do suspeito. Então a ideia, como eu sou da área de TI, da área de informática, a ideia foi exatamente criar uma solução para a polícia civil. Durante o curso de formação também a gente viu que a polícia civil ainda não dispunha de uma ferramenta, não é uma coisa tão acessível, e a ideia foi daí. Então eu procurei a UFG, o professor Anderson, que topou a ideia, me aceitou no mestrado, e a gente está desenvolvendo um arpia a partir de então, desde fevereiro. O sistema, chamado Arpia, nome de uma águia com grande capacidade de visão, é capaz de fazer o reconhecimento facial até de pessoas que passaram por cirurgias plásticas. Retratos falados, fotografias atuais, podem ser comparadas com outras antigas que estiverem no banco de dados. Foram gastos mais ou menos seis meses para que o sistema fosse desenvolvido. Inicialmente, o banco de dados conta com 50 mil fotos aqui do banco de dados do Instituto de Identificação. Mas a ideia é ampliar. Isso deve ser feito com as fotos da base de dados do DETRAN que serão incorporadas ao sistema. Nós temos os bancos de dados abertos, mas nós temos também os bancos de dados governamentais. Quanto mais dados nós tivermos, é melhor. Por exemplo, nós temos todos os dados do DETRAN, que a nossa ideia é fazer baixar para isso, juntar os dados de outros órgãos governamentais. Aí nós estamos falando aí de centenas de milhares de fotos. Então, você facilita a identificação, que pode ser feita no Arpia, inclusive por retrato falado. Isso é um dos grandes avanços que ele tem em relação ao plano internacional. São poucos sistemas capazes de fazer isso. Quer dizer, você faz um retrato falado e a partir do retrato falado ele é capaz de identificar algumas séries e no meio daquelas séries você vai encontrar, muito provavelmente, a fotografia que você está procurando. Uma espécie de aplicativo de celular também já está sendo desenvolvido. Para fazer esse reconhecimento em cenas de crimes, por exemplo, de forma mais rápida. Já está sendo desenvolvido, chama mobile, através do próprio celular, bater a foto e automaticamente pesquisar na base. Isso quer dizer, é uma coisa móvel que pode ser utilizada por quem trabalha na parte periférica do sistema, como as viaturas e tudo mais. O sistema, que por conta da parceria com a UFG não teve custo, já está sendo usado e já identificou fraudes. O projeto já está sendo usado na sua versão inicial. A gente, com trabalho de mais ou menos 40 carteiras falsas, a gente conseguiu qualificar 12 pessoas. Considerando o tamanho do banco que é pequeno, a gente considera razoável o resultado de 40 a 12 qualificações. É indispensável, é um caminho sem volta. Nós vivemos num mundo urbano e muito complexo. Então, nós precisamos tratar as questões de segurança pública com a visão da complexidade científica. Quanto mais conhecimento científico, quanto mais ferramentas científicas, mais nós desnudamos atividades criminais e mais nós conseguimos fazer, reduzir os índices de criminalidade.